Por amor, faço-me loucura se você quiser Me estivo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor, entrego minha vida como em tuas mãos Abro todas as portas do meu coração Enfrento, venho à volta por qualquer parada Oh, 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 enquanto eu não vou fogo por essa paixão Pois sei que você me tem no coração Eu vejo nos teus olhos a tocar meu corpo Oh, 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 amo você Eu amo você Você tem cartão de amantes de meu coração Amo você, estou de copiar me ter em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem cartão de amantes de meu coração Eu amo você, estou de copiar me ter em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Oh, 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 estou de copiar me ter em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim Você tem cartão de amantes de meu coração Eu amo você, estou de copiar me ter em tuas mãos Quero dizer que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor que esqueço até de mim É tanto amor que esqueço até de mim